a nossa tô com um pouco um pouquinho de dinheiro quase nada o tronco da caverna homem pulga e não entende o jogo e o trácula opado mega lá drácula morte caralho tem cada coisa velho porra e aprimoramento posso comprar mais é mais um sei lá tô selando pouca coisa né tá nossa ainda tem muita conquista né eu vou o luminátil a umbra são essas coisas o fundo de ferro e para o óptico tridente globos mangual estelar e pote platina eu acho que eu sei qual é o vichicote viva da deboot também sei espada tiro fim não revolver trateado evoluou completamente os grifos custos como que eu evoluo eles é leve o revolver trateado para mim vocês eu derrote seis inimigos com neyton graves calma vamos lá eu tô com neyton eu tenho que derrotar seis mil inimigos e deixa eu ver o nome das armas que eu tenho aqui blá 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 tá aí tudo isso vira torre do relógio legal e de segredo né o braço sônico nessa fúria ódio dominos tudo de alucard e médio negócio escudo do guardiões blá 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 o braço sônico na fúria e isso e 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 57 segredos Obtenha todos os livros Reconecte o caçador mais novo Com seu guardião original Seus amigos e suas duplas Confie seus cuidados A mais gentil das almas Duas vezes E pior que tem esse segredo Duas vezes Destrua os habitantes do castelo Sobre a lua crescente azul Para transformá-lo em uma fera Eu devo ter que levar algum bicho Para fora Algum chefe e matá-lo Eu não vou me preocupar com isso agora Me desculpe Tá, ó Vamos por partes Eu tenho que matar Derrote 6 mil inimigos com o Nathan Tá Vou matar 6 mil inimigos com o Nathan Nossa, Jesus Pelo amor de Deus Alguém faz esse menino dar dano Eu só preciso matar 6 mil inimigos Ou que vocês vão me preocupar com outras coisas Eu vou ler esse chicote aqui também Eu preciso selar mais coisas Nossa, outra amarrastada de pedra Tá, preciso matar 6 mil inimigos com você Além de matar 6 mil inimigos Você pensa em evoluir esse chicote, né? Eu preciso evoluir ele de novo Esse cara é esse chicote, eu vou ler com o que? O que tu descobre, né? Não vou pegar esse elevador não Legal saber quem tá desbloqueado e tal Mas não vou pegar não Deixa eu ver logo o que eu preciso pra evoluir esse chicote Ah, eu preciso de um terceiro selo pra evoluir isso E um terceiro Dominus pra evoluir isso Esse chicote eu preciso de candelabra, tá bom Aqui não vai dar tempo de evoluir ele não, né? 16 mil inimigos, eu já matei 2 e 300 Não, não vai dar tempo não, eu acho Deixa eu forçar um bocadinho Mas ele é mola evoluir, né? O que é foda? Ah, mas dá pra eu atrasar um pouquinho E enrolar um bocadinho só pra Ver se evolui logo Meu pai Chicote de platino também tem que evoluir, né? As dois chicotes que eu tenho que evoluir Então vamos dar uma enroladinha aqui E matar os bichos aqui pra ver se a gente consegue evoluir eles As dois chicotes, vamos lá Ver um bocadinho, né? Uh... A gente consegue evoluir você A gente consegue evoluir alguns Tá, vamos lá Eu não tô upando muito rápido aqui não É legal de ficar de vento só porque ele bate bastante Vai dar uma ajudada legal Orbe é bom Atrair as coisas pra mim Vou pegar esse Dextro aqui Eu não quero isso de atrair coisa pra mim Não, não, não Não quero não Vamos lá vira Amazônia Olha, se desce Se desce é o que congela Graçadeira, vai qualquer coisa logo Vou poder pegar essa armadilha aqui Mais catalisador, perfeito E aqui agora eu vou em pé candelabra Qual que eu mais precisava Tem que deixar as ticotis preparados pra evoluir quando puder já, né? E aqui eu venho, aproveito Desce daqui Desce daqui Tá, tá? Tá, eu não tô dando dano aqui mais, né? Chega nessa parte que é uma foda, né? Aqui é candelabra Aqui é candelabra Precisa de dano Precisa de dano Congelar é bom também Tô aumentando meu regen Tô aumentando meu regen E aí Tô aumentando eu Aqui, aqui é o que é o que falou lá? o que eu quero aqui eu quero obviamente o dia para ir tudo agora ela não tem jeito eu preciso e é muito roubado para não pegar né e a evoluir o chipote mais e não evolui o chipote Ainda não evolui o outro chip pra caralho Ah, até porque o outro chipote não tá no máximo, né? Realmente, nunca vou evoluir ele Luntando no máximo fica difícil, realmente Mas é que eu tô piorando, a chance dele aparecer também, né? Pra evoluir Ah, tá, ameaça aqui O capitouco aí já acaba, o capitouco aí pra ele aparecer Que merda, né? Eu quero passar o chipote XP Tá, eu não pôr uma vez, o chipote precisa Tá, eu vou tá coro no máximo que a boca coro já... Ah, eu peguei mais uma merda Eu não vi, cara Aí, a gente pode patina Só mais uma vez que a gente pode patina Ó, eu pedi mais um nível pra ele, vai Ok Acho que não vai evoluir agora, né? Nossa, super presentinho já Isso, eu quero ir pra fazer É反 Psalm OK Não é um nível Nossa, sim Sim X mas uma armadilha porque não é preciso mesmo é de baú na já sei eu vou vim aí fica aqui até o chefe vai dar para matar a cabeça e para ver se você vai ver se droga baú é mas é que eu apanho para cacete e apanhar para cacete apanhando todo lugar eu vou colocar o chefe a tarde estava vendo e troca o balu logo gente pelo amor de deus Aqui Ah não, pô Ah, meu pai É isso mesmo que eu preciso? Ah, eu já peguei o item já Pô, eu sou burro Evolui o chicote platina Era aquele item mesmo Aí, conta como evoluir Ok, evolui o chicote vibhute E derrota seis mil inimigos Ok Bom Estranho das coisas que eu precisava Isso daqui eu acho que são itens Dos personagens novos Tipo Luminatio Deve ser isso Ou isso Sabe? Isso daqui não Isso daqui é a bazuca Isso daqui deve ser um desses itens Entende? Então tipo, é jogar com eles Beleza Mas além disso, tem alguma outra coisa Que eu preciso fazer Evolver prateado Deve ser um desses itens também E tal Aí vinte mil de dano Com esses itens novos Aí derrota dois mil inimigos com alvos Três mil com lisa Shaft Ó, então vamos lá Vamos primeiro jogar com alvos Aí com alvos A gente tenta upar esse item dele É isso, né? E deve ser um dos itens que eu preciso upar Deve ser Eu quero saber o nome desse itens que eu preciso upar Eu quero saber o nome desse itens que eu preciso upar Deve ser um dos itens muito Há uma coisa E para o óptico. E para o óptico é uma raminha legal. Tô gostando dela. tá o tipo de sonho aqui tá o que eu precisava pegar aqueles 6 itens aqui eu peguei agora eu preciso dos itens passivos né pode ser isso vamos qualquer item passivo serve né coroa mas coroa serve mais né qualquer item serve mas coroa e asa em geral eu prefiro né vou tá preferindo né agora a questão é o seguinte eu ainda tenho que achar um dos entre aspas últimos não é segredo né porque segredo são outras coisas mas eu preciso encontrar a estaca de madeira não quero esquecer alguma porra assim o de segredos eu peguei matando um chefe o que faz pensar que o outro também seria assim só que eu já matei quase todos os chefes já né não encontrei que me pega um pouco então e e Ah, eu to bem upado, to bem forte, eu diria. Se eu fosse essa coisa que eu to procurando, onde eu ficaria? Um dos chefes que eu não fui, eu ainda queria ali de cima, né? O baixa que ele ta lá, baixa, viria também. Ele é um chefe coletivo, eu duvido que ele tenha mudado. Ao mesmo tempo não se sabe, mas eu acho que não. Eu acho que um chefe mudou, adicionaram novos chefes e locais, né? Só que eu tenho impressão que eu já matei todos os novos. Mais asa. Aqui eu tenho que dar dano com esse personagem, matar inimigos com esse personagem, tem que matar inimigos com esse personagem, né? Quanto eu não lembro. Ah, mas vai ser o suficiente quando eu tiver um par da arma dele, né? Porque... Até agora eu notei, né? Eita! Qual isso aqui, hein? Então, um presentinho aqui, a gente sempre aceita presentinho, né? Vou pegar o escudo. Tô precisando de proteção. E aí eu vou pegar o escudo. e não pô né e eu e lá em cima o poder esperar primeiro e eu estou esperando uma das arcanas oi 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 a que esse bicho rápida Caraca é eu preciso produção da escana logo a equação não tem até agora o item Aese é que não é as coisas que eu peguei isso é um problema sempre porque e faz demorar bem mais na fase Não, droga. Não, droga. Eu não copo ainda o caralho do negócio que eu preciso. Qual quantidade de coisa tem que fazer pelo mapa? Isso aqui é bom. O que eu precisaria aqui né? Eu acho que seja, mas é... Ah, finalmente! Ahn, abalçadeira, mais catalisador... Aqui é Orb Man? Pode ser... Por aqui... Aqui eu vou pegar abóbora. Beleza, né, gente? Agora o jogo virou, né? Tá upei uma das coisas... Ah, agora é que vira uma zona tela, né? Não dá para a gente enxergar porra nenhuma. Tipo, não vai ter nada nessa igreja. Não. Vai que tinha... Não. Vai que tinha... Peguei sem querer isso. Podia upar, hein? Upou, só não o que eu queria. Evoluiu, mas não o que eu queria. Pô, é uma das coisas que eu não peguei ainda, pô. Aí é foda, né? Será? Foda, né, cara? Ah, você conheceu aqui, meu avô. É tipo, não tem porque matar você, na verdade. É, não quer evoluir, né? Essa igreja, ela é suspeita. Mas não tem nada nela, né? Não. Não. Tá, aqui já não rolou, né? Deixa eu descer. Deixa eu descer. Você, me dá mais uma carta aqui. Ah, é qual carta eu quero? Essa. Por que que eu apelei pra isso? Porque isso tem chance de me dropar mais negócio, né? Opa! Essa aqui que eu precisava. O que que será que upa, que caralho daquele troço que eu tenho, velho? Caixa de tolona. Não sei. Aí é foda. Aí é complex, complex. Que! Que! todos esses chefes eu derrotei né o que é isso que me mata né esse bichinho que dropava o livro o apresenta que eu vou pegar o presentinho faz né o 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 e aí e aí nada evolui e e aí e aqueles negócio que eu tô e não aparece aqui porque não evoluiu não ele evolui sim eu acho que eu lembro de ter lido que ele evolui era uma das missões evoluir ele é só que eu sou maluco E aí E aí e não fosse essa capa eu acho que até deixar o meu personagem que sozinho batendo em tudo para ver se o dedo tarde ou pago e tal mas é E aí E aí E aí e ai cara eu peguei sem querer é o inferno E aí o que que uma certa ponta de uma pessoa com essa o que eu parei isso eu vou ter o chefe daqui legal e aí o que eu tô quase morrendo aqui e eu falei que eu queria ir vindo E aí 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 não deu pra comprar nada sabe que eu quero estar com os itens full às vezes é um caso o meu pai eu nunca vou conseguir a nunca vou conseguir o pago eu preciso o amor de baú aqui vamos ver o peio uma coisa maneira que eu quero né e você não chegou de maneira legal e aqui dá de sacanagem e é isso né não consigo evoluir nada o troço não está do máximo ainda não eu e Jesus sempre teve dois chefes aqui? sim é tão perto do outro ó armadura ou caveira? vou pegar a caveira vai vir a armadura esse tempo todo não consigo ativar esse chef nunca te veio eu acho te veio o chef aqui não lembro não e aí vai não é possível não é possível que era armadura que eu tinha que ter pego faz que eu pego né não é possível que eu tinha pego pare de que eu pego né não é possível que você não tinha pego Enrolei o outro chicote Eu queria que algo me desse a armadura logo Colui o escudo, não é o que eu quero Caralho velho, não é possível um negócio desse Eu vou pegar esse outro presente, ai peguei esse aqui sem querer Eu vou pegar esse aqui, ai peguei esse aqui Eu vou pegar esse aqui, ai peguei esse aqui Eu vou pegar esse aqui, ai peguei esse aqui Eu vou pegar esse aqui, ai peguei esse aqui Tá, aqui Ele tá chegando num ponto crítico onde é no sentido de eu tô quase desistindo Eu só queria pegar a armadura pra ter certeza que não tem como evoluir esse negócio Outro presente Um trisentinho Um trisentinho Um trisentinho Um trisentinho a evoluir essa espada e O maluquinho vendedor ali apareceu de novo. Pô, ele só não tinha sumido. Aí, vende mais coisa. Não dá pra comprar nada. Opa! Ah, requer o máximo da mana de carona. Caralho, feio finalmente. Vamos ver um pouco como que funciona isso. Caralho, legalzinho. Meu Jesus. Vamos sair aqui agora. Evoluo o disparo óptico, graças a Deus. Derrote 2 mil inimigos com albos. Porra, eu derrotei 230 mil? Não, foi 75 mil. A lança do trovão dá muito dano. Caraca, impressionante. Ah, tem só mais 70, mais 30 conquistas diferentes pra fazer. Tudo bem. Eu liberei mais um personagem. Aumenta poder e maldição. Pode receber catálogo de ébano. Ok, 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 ok. Primeiro, eu posso comprar mais um aqui. Não posso? Posso. Pra selar mais coisa ainda. Aqui eu vou selar. Não quero isso. O que mais pode aparecer? Não quero isso. Tenho certeza que nada dessas coisas vai aparecer. Não quero isso também. Ao invés disso... Eu não quero isso. Tá. Tá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto